Trazer à tona o debate em torno do conservadorismo e autoritarismo que atinge crianças e adolescentes em todo o país foi o que norteou a audiência pública na Assembleia Legislativa de Sergipe. Um dos desafios enfrentados é entender como o avanço conservador impacta no crescimento das múltiplas formas de violência praticada a essas classes vulneráveis. De extrema importância, nessa nossa frente em defesa da criança e do adolescente, nós temos feito várias parcerias e provocados através de audiência um bom debate. Onde hoje não é mais possível que a sociedade civil, como o poder público, não dê as mãos para resolver essa questão da criança e do adolescente, tanto em nossa capital como em todo o estado de Sergipe e o Brasil todo. A conscientização é o primeiro passo para uma qualidade de vida da sociedade infanto-juvenil. E o papel do legislador é de extrema importância para que isso aconteça. Eu passo para esse debate de suma importância, porque é na criança mesmo que nós devemos apostar. É na base, é no alicerce, as crianças são os alicerces. E nós, políticos, hoje temos uma grande responsabilidade com as crianças, porque exatamente esses exemplos que nós estamos colocando aí, a nível nacional, a nível local também, são os exemplos que não devem ser seguidos. Tem um projeto de lei tramitando neste momento no Congresso Nacional, que não irá permitir vítimas de violência sexual, crianças e adolescentes, a realizar a interrupção da gravidez. Este é só um exemplo. O autoritarismo e conservadorismo afetam as relações do menor de diversas formas. De muitas formas. Acho que é importante ter clareza de que há um ciclo de reprodução da violência. Então, a violência se pratica de formas muito diferenciadas, de formas múltiplas contra a criança, a começar pela primeira infância, na ausência de políticas de atenção à criança de 0 a 6 anos. E isso depois vai se reproduzindo em outros ciclos da vida, pela ausência de políticas de proteção, pela ausência de uma política de educação adequada, de profissionalização, e vem a culminar nas políticas punitivas mais explícitas. Garantindo políticas públicas de prevenção e, principalmente, educação. Educação nas escolas, para garantir que essas crianças entendam o que é consentimento e também busquem os educadores, os agentes de saúde, os assistentes sociais para denunciar o seu agressor numa possível situação de violência, seja ela sexual ou doméstica.